Bom dia. A surpresa de ontem foi o Plano Safra superando expectativas. O pessoal da terra imaginava que não teria tanto, por causa das dificuldades. O pagamento esse tempo todo do auxílio emergencial, que consumiu bilhões e bilhões, e o Tesouro Nacional, mesmo assim aportando, foi resultado de um mutirão de uma equipe formada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, pelo Ministério da Economia e pelo Banco Central. E conseguiram 13 bi do Tesouro para garantir juros, juros menores, subvencionados, e um crédito que aumentou de 236 bi para 251 bilhões e 200 milhões, com 68% de juros, chamam de controlados, subsidiados. Com muita atenção, principal atenção para a agricultura familiar, que vai ter estímulo até para turismo rural, na pequena propriedade. Para o estímulo também armazenagem, 500, um crédito que equivale a armazenar mais 5 milhões de toneladas, 500 armazéns por aí, pelas estradas brasileiras. Atenção para o Nordeste, atenção para o médio produtor e para o grande, sim, claro, mas com juros menores para a agricultura familiar, com estímulo à proteção do meio ambiente, com prêmio subsidiado no seguro rural. Então, atendeu a tudo, foi suficiente a despeito das dificuldades. Certamente o agro vai dar uma resposta também surpreendente, como tem dado. É o setor que tem trabalhado 24 horas por dia sem lockdown. Conseguiu nos dar segurança alimentar, sempre alimento na mesa, com a colaboração do auxílio emergencial, é claro. E equilíbrio no balanço de pagamentos, graças a superávites na balança comercial, nas exportações. O agro está fazendo a sua parte e o Estado brasileiro, o governo, fez a sua parte também. Bom, eu falei ontem de absolvição de Lula, naquele caso Zelotes, por falta de provas, e aí eu fiz um levantamento sobre o que Lula ainda está respondendo. É a ação da compra dos caças suecos, os Gripen, dinheiro que foi para Angola, dinheiro que foi para Guiné Equatorial, e estão na Justiça Federal aqueles processos que o Supremo tirou lá do que era da Lava Jato de Curitiba, com o juiz Sérgio Moro. São dois processos relativos ao Instituto Lula, e mais o processo do sítio de Atibaia e o processo do triplex de Guarujá. O Lula já se livrou de 11 processos, que foram arquivados, trancados, rejeitados ou teve absolvição dele. Eu queria falar também um pouquinho do que foi decidido na Câmara Federal, na medida provisória da Eletrobras. Não vai ser uma privatização de bater martelo na Bolsa, mas uma privatização de troca de proprietário de ações, do Estado brasileiro para as mãos privadas. Sendo que o Estado brasileiro fica com a Golden Share, que é a ação dourada, com poder de veto, cada vez que entrar em alguma questão estratégica de interesse nacional. Vale dizer sobre isso que a eletronuclear e a Itaipu binacional ficam fora. A Itaipu porque é uma parceria com o Paraguai, e a nuclear porque é uma questão essencialmente estratégica de segurança nacional. Bom, o governo acha que vai arrecadar com isso 100 bilhões, vai compensar bastante o auxílio emergencial que precisou ser dado, e que a tarifa de energia elétrica vai ser reduzida. Por falar em redução, boa notícia para as empresas, para as pessoas jurídicas, redução do imposto de renda pessoa jurídica de 25% para 20% num período de dois anos. Para compensar um pouco, sobe o imposto de renda sobre dividendos, estando isentos até 20 mil por mês. Sobe de 15, atuais, para 20. E o imposto de renda pessoa física, a isenção, sobe de 1.900 por ano de rendimento bruto para 2.400. E terminando de falar em reformas, ontem teve a primeira audiência pública já debatendo a reforma administrativa. De Brasília, Alexandre Garcia.